Tu só das ouvidos nas tuas amigas Vem que for pra nós e entramos em brigas Qual é a tua? Qual é a tua? Tu só das ouvidos nas tuas amigas Mas o que eu te digo, você não liga Qual é a tua? Qual é a tua? Diz-me o que a tua ideia vai valer a pena São todas extrovertidas Vão estragar nossa vida Tu sabes mesmo que eu tenho te deteto Tuas camões me deixam perdido Mas tu nunca eles sabe Tu só das ouvidos nas tuas amigas Vem que for pra nós e entramos em brigas Qual é a tua? Qual é a tua? Qual é a tua? Tu só das ouvidos nas tuas amigas Mas o que eu te digo, você não liga Qual é a tua? 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 Tu só das ouvidos nas tuas amigas Nem que for pra nós entrarmos em brigas Qual é a tua? Qual é a tua? Tu só das ouvidos nas tuas amigas Mas o que eu te digo, você não liga Qual é a tua? Qual é a tua? Diz-me Parece que esse relacionamento não é só nosso Ouves dizer, logo crias um alvoroço Desce que eu te explico, será que posso? Eu e tudo e eu devemos criar o que é nosso Não te dá aviança, mas tu sabe sobre o moço Mas parece que não, dê mais ouvido e atenção As tuas amigas namoram como elas então Já deste conta e conta a pontas vezes que brigamos por uma especulação São várias vezes que isso aconteceu Esqueceste que eu prometi ser teu Amiga, amiga, namorado, namorado Valoriza-me mais se me queres ter ao teu lado Tu só das ouvidos nas tuas amigas Nem o que for pra nós, entramos em brigas Qual é a tua? Qual é a tua? Tu só das ouvidos nas tuas amigas Mas o que eu te digo, você não liga Qual é a tua? 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 Obrigado.